Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de valor para vocês. Hoje vai ser um vídeo diferente. O que aconteceu? Eu peguei algumas perguntas de seguidor. Na verdade, essas perguntas são de um único seguidor. Eu achei muito importante para todo mundo saber e resolvi gravar esse vídeo para vocês, ok? Para você que chegou até aqui, compartilhe com o seu amigo que essas perguntas vão ser muito, muito, muito importantes para todo mundo saber. Por isso que eu resolvi gravar, ok? Não se esqueçam, dê o like, ok? Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É só clicar aqui embaixo, beleza? Então vamos lá para mais esse conteúdo de valor para vocês. Bora? Opa, estamos aqui eu e Lorinho para darmos continuidade ao primeiro vídeo. Para você que não viu o primeiro vídeo sobre essas perguntas que nós estamos respondendo, está aqui um indicativo lá do primeiro vídeo. Veja ele primeiro e depois veja esse. Vamos lá então responder para vocês as perguntas que um inscrito aqui do canal fez para a gente. Vamos lá, Lorinho? Vamos, Lorinho? Vamos? Então vamos, beleza. Vamos lá. Agora vamos aqui a mais uma pergunta, responder, né? Mais uma pergunta do inscrito, dando continuidade às perguntas que ele fez. Não esqueçam de comentar aqui as dúvidas que vocês têm, nós vamos fazer outros vídeos como este, ok? Aqui ele pergunta o seguinte, se o Ringuinec, esse inscrito gosta muito de Ringuinec, ele pergunta se ele, se o Ringuinec aprende a assoviar o hino do Flamengo, né? Olha, do Flamengo não aprende não, do Vasco ainda vai. Brincadeira, não tenho preferência por time de futebol, ok? Nunca gostei de futebol. Aprende sim, só que além disso, ele não aprende somente a assoviar, ele aprende a falar algumas palavras, que é mais interessante ainda, certo? Aliás, uma dica que eu dou para você que tem o seu Psittacídio PET, para você que tem a sua ave PET aí, é interessante você ensiná-lo de pouco a pouco. Tem muitas vezes que a pessoa ensina ou a assoviar, coloca a música toda. Ou para a ave, para o papagaio, por exemplo, aprender a cantar, coloca a música toda. Não vai dar certo, tem que ser devagar. Vai por frases, vai primeiro por palavras, depois por frases. Porque ele vai aprender a assimilar, que eu li bem mais fácil. Começa com palavras, depois começa a ensinar frases curtas e vai aumentando, tá? Ele aprende muito mais rápido, muito mais fácil do que você já começar a colocar assovio ou frases longas. Ele vai demorar mais para assimilar. Então, respondendo a pergunta, se ele aprende a cantar a música de algum time, se ele aprende a assoviar a música de algum time, sim, ele aprende. Porém, mais do que isso, ele aprende a falar. Como que é feito o transporte? Eu estou com o Lorinho aqui na caixa, da forma que eu o transporto de casa para o sítio. Ou também, é a mesma forma que quando uma pessoa adquire uma ave, eu envio via aéreo, tá? É o mesmo transporte. É bem importante você transportar a sua ave de uma forma segura, ok? Porque muitas vezes você não tem um transporte e você transporta, por exemplo, em uma gaiola. Na gaiola, ele não se sente seguro. Ele tem que estar mais, de uma forma mais aconchegante, mais seguro. O Lorinho, eu transporto ele, eu carrego ele nessa caixa aqui. Que é uma caixa de cachorro. Eu coloquei um puleiro no meio. E ele fica... Está dando para focar aqui, produção? E aqui ele fica no puleirinho dele, super tranquilo. Quando eu chego aqui, eu simplesmente... Ele já está acostumado, lógico, né? E outro, você não vai fazer isso que eu vou fazer agora também, com uma ave que não é pet. Ave pet. Ave que não é pet. Ave pet, tudo bem. Ave que não é pet, você não pode abrir, se você não estiver seguro, que você está oferecendo uma segurança para a sua ave. Ou seja, no quintal de casa, numa área externa, você não pode abrir, porque a ave vai embora. Você tem que oferecer uma segurança para a sua ave, para ela estar presa, certo? Dentro de casa, dentro do recinto, dentro do criatório, nunca abra aqui para tentar pegar ave ou alguma coisa assim. Se você estiver na área externa, tá? O lorinho já está acostumado. Ele sempre que chega aqui, já vai para o puleirinho dele. Então, é super, super confortável aqui para ele, porque, eu sei, você quer aparecer, tá bom, vem cá. Tá bom, tá bom. É, está reclamando? Ficou preso? É, é, tá bom. Tá bom, já entendi. Tá, vai ali, vai. Fique quietinho. Aqui, tá, tudo bem. Aqui, tem o puleirinho dele, certo? Tem o puleirinho dele e ele anda super confortável aqui. Eu sei o que você quer, vem cá. Enquanto eu não pego ele e dou um amasso, olha o barulhinho de água que ele faz. Ele não calma. Então, é isso. Para vocês transportarem os seus pets, vocês têm que usar uma caixa transporte específica para isso. Tem essa de cachorro e tem ela também de madeira, que eu vou colocar uma imagem para vocês, verem como que é essa caixa de madeira, que é muito usada também. Preço é basicamente o mesmo, tá? Como aquela ali é muito prática, inclusive o Lores... Aí, como é que ele já ficou tranquilo? Inclusive, é só dar uma esfrega nele, né? É. O Lores tem as fezes líquidas, como vocês sabem. Então, aquela caixa de plástico, a caixa de cachorro, é mais fácil para eu higienizar, para eu lavar, ok? Então, é isso. Sobre o transporte, não tem segredo. Colocamos aqui, vou colocar de novo a imagem da caixa de madeira, que é muito usada também, inclusive, para transportar via aéreo, tá? Sempre quando você for transportar via aérea, o criadouro manda uma ave para você via aérea. Quando ele for mandar, ele vai mandar a loja com maçã, com alimento lá dentro, porque pode demorar. Às vezes demora quase 24 horas um envio, né? Entre a ave sair daqui e chegar lá no cliente. 24 horas é muito, né? Mas, normalmente, demora bastante tempo, ok? Quanto custa um casal ou um exemplar de ringneck? O ringneck, inclusive, essa pergunta aqui é uma das perguntas que eu mais recebo. Não é novidade aqui para ninguém. A ave que eu mais tenho, a ave que eu mais reproduzo é o ringneck, tá? O ringneck, ele tem o seu preço bem variável. Por quê? Pela quantidade de mutações e cores que existem. Então, o ringneck vai desde R$ 500,00 no verde a mais de R$ 30.000,00 por ave, dependendo da mutação, da junção de mutação e cores. Olha! Dependendo da mutação e cor que tenha na ave. Então, é a partir de R$ 500,00 no verde, os mais comuns, vamos chamar assim, os mais tradicionais. Cinza, azul, hoje você encontra aí por volta de R$ 800,00 a R$ 1.000,00. Depois tem os turquesas, cinza turquesa, azul turquesa, silver, sky blue turquesa, na faixa aí dos seus R$ 1.000,00 a R$ 1.200,00, R$ 1.500,00. Depois tem cobalto, e uns R$ 1.700,00, cobalto turquesa. Depois tem os palides, e aí vai subindo o preço, que aí já é, não é para pet. Quem adquire ringneck pet é no máximo turquesa, né? E é isso. Sobre o preço, eu acho que deu para entender, né? Porque tem essa variedade grande por causa da mutação e cor que existe. A outra pergunta, essa é um pouco grande, né? Tá, não é uma pergunta, é uma sugestão. Ele quer, ele tem a opção, ele quer a opção do azul ou azul turquesa, porque é uma preferência deles, né? Então é isso. Realmente o azul, ultimamente, ele caiu no gosto da galera. Muitas pessoas pedem o azul, tanto macho quanto fêmea, o azul e o azul turquesa. O azul turquesa, ele é um azul com uma camada esverdeada por cima, tá? Vou, inclusive, colocar aqui uma imagem para vocês, de comparativo dos dois. Do azul e do azul turquesa, que com certeza muita gente que ainda não conhece, e aí vai passar a conhecer, ok? Estamos chegando ao final de mais um vídeo de valor para vocês. Estamos aqui, eu e Lorinho, finalizando esse vídeo. Para quem ainda não é inscrito, já sabe, se inscreva. Vamos fortalecer o nosso canal. Mande esse vídeo para aquele amigo seu, que sempre pergunta quanto que custa um ringneck. Sempre pergunta como que se transporta uma ave, manda esse vídeo, compartilha com ele, ok? Ative o sininho, que no próximo vídeo, a rede social ou o YouTube vai mostrar para você que tem mais um vídeo meu no ar, ok? Quem não é seguidor lá no Instagram, siga, que sempre nós estamos de manhã lá, dando dica, né, Lorinho? Sempre nós estamos dando dica no Instagram, ok? Siga lá no Instagram, se inscreva aqui e é isso. Esse foi mais um vídeo para vocês, espero que tenham gostado. Tenham uma dúvida, coloquem aqui embaixo. Nós vamos gravar para vocês também, fazer um vídeo como esse, eu e Lorinho, não é verdade? Ficamos por aqui e vou dar mais uma massa no Lorinho agora, ok? Finalizei e fui. Dá, Lorinho? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.